Me mostrando mais um vídeo de história que brava vocês tropa e hoje eu tô aqui no meu Free Fire Free Fire, Free Fire, Free Fire, mano Hoje vai ser a partir de Anitta, Anitta e Anitta e Anitta pra vocês Tropinha, espero que o meu celular não trave, tá ligado que eu jogo no J2 Mano, J2, é louco o J2 Mano Mano, essa daí é a minha mãe que ela tá gritando ali Mano, eu sou o Vato de Falvo, deixa o seu like por favor Falta só pra me ajudar, Topa Deixa um like Topinha, quero pegar um celular novo pra buscar Minha conta Mano Minha conta Queria nem falar, velho, tá me contando Mano, ela tá ligada com um Tátum, Tão, 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 Tão Deixa eu mandar um Tão, 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 Tão Não tá tão ligada, né, assim Mano, arranha a coisa pra jogar A gente vai jogar um A2C essa Agora um A2C esse, depois Assim não Acabar o vídeo E aí é o maior que eu sou bebeque Talvez não vai ficar no ônibus É tudo Tô tipo bebeque Eu sou bebeque Cobra pitbull Vamos motorize agora O treino motorize. Que isso? vai ter quando eu jogo vai ter quando eu solto o vídeo também né é tudo é tudo, é isso que não fica não, não se travar não quero que trave não trave ó a tropa eu vou mostrar o que agora tem que estar bugado só tem atrás da parede então nós quando está bugado atravessa nós quando está bugado porque o cara está bugado está bugado não, porque está bugado parou parou não, 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 não não, 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 não não, 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 não eu trabalho é isso morri, morri é e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá bugando troca O que é o que é o que é o que é o que é? Ah não doido, tinha cara ali e eu não estava vendo, o que é isso? Ah não troca, tinha cara ali e eu não estava nem vendo A minha cara de eu não estava vendo, vêm os caras A minha cara, eu não quero Eu estava parando de trabalho Por favor, Trapinha, deixa o like aí Momentam o seu ID nos comentários para jogar com você, ainda gravando o vídeo Por que, Trapinha, gravando o vídeo Agora eu vou deixar com você, tá ligado Trapinha Trapinha Segura dedo, 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 dedo Segura dedo, dedo, dedão, dedo Onde é que eu estou, Trapinha? O cara vai Falou um cara lá Aí ele está mais conosco O Beppo também O cara vai dar, cadê ele? Acho que está no meio, vamos ver Não vou... Travou, 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 travou Vem pra trás Pronto Salva eu Tá bugado aqui no carro Tchau